Hora do recado do telespectador no WhatsApp 9911 1443. Eu estou esperando a sua mensagem, a informação não para, mas a interatividade também não. É o Balanço Geral. Boa tarde, Nico. Balanço Geral é o melhor jornal do dia. Por isso, por isso, fala de tudo. De acidente, de homicídio, de tentativa, de estupro, infelizmente, de abuso, um tanto de coisa. Fala de tudo aqui no Balanço Geral. Tem dancinha também. Ah, mas não é jornal. Não, é uma revista. Revista de entretenimento, com informação pontual. Com a tradição da pioneira TV Leste. É o Balanço Geral. Sucesso no Brasil. Aí, ó, te admiro muito. O que é isso? Obrigado. Sua alegria é contagiante a nível. Um beijo para a Nívia. Que alegria é contagiante, Nívia. Eu vou com ela até morrer. Boa tarde, Nico. Respeita o moço. Olha o pilideiro. Geraldo, bigode, bigode. Olha o tamanho do bigode dele. Esse bigode minguado, seu Eila Monier. Boa tarde, Nico. Sou da equipe. Parabéns pela ótima programação diária do Balanço Geral. Manda um salve para os motoristas da SMA. Secretaria Municipal de Administração. Aliás, eu aproveito e mando um abraço para todos os condutores aí. Todos os motoristas. Um beijo. audiência lá. Lá na salida dos motoristas tem a TV ligada na gente. Tá achando o quê? Aí, ó, pelo dia comemorativo aos profissionais do volante. Cumprimentei eles na abertura aqui, ó. Dia do motorista. Geraldo, bigode. Sabe o Geraldo usou aquele produto que o Bebiano usa para nascer cabelo? Usou o tantão de cabelo que tem um bigode esse homem. Com os credos. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Márcia de Novo Cruzeiro. Marcinha. Oi, Marcinha. Charada da minha irmã, Márcia. Manda um abraço aí para a minha cidade que está um friozinho. Sério? Eu não vou lá, não. Estou correndo de frio. Um abraço para você e toda a equipe do Balanço. Estou recuperando a garganta ainda. Vê que negócio de frio aqui, não. Um beijo para a Novo Cruzeiro. Boa tarde, Nico. Já passou do meio-dia. É, aí. A resenha não para, né? Passando para falar sobre o final de semana que foi marcante. Muito obrigado por nos levar para conhecer o Mineirão e ter a oportunidade de ver o Cabuloso ganhar mais uma. Agradecer também o carinho da galera da Record TV Minas, que nos recebeu muito bem. Já estou esperando a próxima. Marca logo! Aqui está o Garcia Júnior, apresentando o Balanço Geral, edição de sábado lá em BH. E a gente foi lá conhecer. Aqui é o Gabigol, que trabalha no áudio. Aqui é o Felipe Ribeiro, que está de férias, mas é editor-chef do Balanço Geral. E aqui é o Gustavo Paim, que é diretor de TV. E aqui no BG ele é o quê? O que é que o Paim é aqui? Aqui ele é operador teleprompter, que passa os negócios para mim aí. É, que me avacalha. Aqui nós estamos parando naquele, que é a lanchonete onde tem salgadinho caro, mas é gostoso. Você não pode ir lá não. A coxinha lá é dez conto. Provão de queijo é certo. Ei, Nico, boa tarde. Você está joia? Estou joia demais, voando. Manda um abraço para minha mãe, minhas primas de BH, que vieram passear em GV e minha tia. Você lembra, Nico? De que que eu lembro? Eu vou lembrar de quê? No bar de luz, em frente à padaria, eu disse que minha mãe te ama. Aí você diz, fala com ela que amo ela também. Ah, me lembro. Eu falo mesmo. E marca o café. É, aproveita que os primos de Belo Horizonte estão aí. Aí eles vão falar assim, chique demais sou. Tem base não. Próxima. Boa tarde, Nico, tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho e toda a equipe do BG. Eu estou bem, graças a Deus. Obrigado aí. Você nota mil. Manda um abraço para minha avó custódia. Alô, vovó custódia. Olha o BGzinho com ela. Que jarão. O BGzinho foi embora, né? Foi para o céu. Ela está na roça Pedro do Bar de Lutz. Um beijo para ela lá na roça. E um beijo para você, Pedro. Continua amando a sua vovó, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu estou bem. Eu sou a Nelly. Eu queria que você mandasse um beijo para a minha neta Helena. Você e sua equipe são nota mil. Eu não perco o programa seu. Eu sou de Inhapim, Minas Gerais. Eu amo Inhapim. Pertinho de nós aqui lá, Moniê. Vamos levar a nossa equipe, ela nota mil para ir lá. Conhecer a neta dela, Helena. E comer um biscoito polvilho que ela vai fazer. Com um cafezinho original. Sem mistura de café que a gente toma empacotado. Tem mistura de tudo. Até de milho. Boa tarde, Nico. Eu sou o Everton. Eu e minha esposa Raquel e meu pequeno Josué moramos em Mantena. Estamos ligados no balanço. Balança Mantena. Tamo junto, Mantena. Deus abençoe o seu trabalho e toda a sua equipe. Ô, Everton. Em breve eu vou a Mantena, hein? A gente vai se encontrar aí. Pode descrever. Boa tarde, Nico. Sol de Caratinga. Manda abraço para os meus bisnetos. Bisnetos? Aí é honra, hein? Luiz Henrique e Pietro Henrique. E netas, Helena e Isadora. Seu programa é fantástico. Não é não, menino? Fantástico é negócio da outra emissora, não é não? Pode falar isso? Ah, falou, tá falado. E o meu programa, se for isso aí, se o meu programa for isso aí, eu vou apresentar domingo à noite aqui, hein? Deus te proteja. Um beijo, Lisete. E falando da turma aí de Mantena, um beijo pro seu Tote. Alô, seu Tote. Pai do Marcelo Santos, telespectador assíduo do BG. Assíduo do BG. Assíduar. Todo dia. É telespectador assíduo do BG. É, uai, uai.